Velocidade na informação, Juju, ó Jujuca! Bota a matéria no ar, Jujuca! Boa tarde, Cláudio Luiz, boa tarde, amigo telespectador do Tolerância Zero. Olha, eu estou hoje na Suíça, exatamente, na Suíça, bairro da Zona Sul, aqui de Aracaju, na rua Doutor José Calumbi. Nós fomos chamados aqui por moradores, né, pessoas que viram uma atitude estranha aqui na rua e que resolveram chamar a reportagem do Tolerância Zero. Este veículo, um Meriva, como vocês podem ver, ele foi colocado aqui há cerca de 15 dias. Colocado, veja só, está até mal estacionado, mostra aqui, Baiano, olha só, com uma roda em cima da calçada, né, a outra, veja só, o desalinho, a gente vê aqui que essas rodas podem ter sido trocadas, colocaram pneus carecas com outra roda, né, e resultado, o carro totalmente sucateado. As pessoas já ligaram para a polícia, mas infelizmente nenhuma providência foi tomada até agora e olha só, até o motor já levaram, o motor do carro já levaram. E foi recentemente uma operação feita aqui mesmo, né, também a caixa de marcha do carro foi levada. Vamos olhar lá dentro como está a situação deste carro, né. Olha, só os bancos da frente que não levaram, mas totalmente sucateado, né. Vamos mostrar a placa do carro agora, não sabemos se essa é a placa original do Meriva. JRV 3957. Pois bem, esse carro está há cerca de 15 dias aqui na rua Doutor José Calumbi, na Suíça. Repito, o caso já foi comunicado por moradores, a polícia, mas infelizmente o carro está aqui. Todo dia chega um, dá uma olhada e leva aquilo que lhe interessa, tá bom? Portanto, está feita aí a denúncia. Inclusive, a gente vai mostrar aqui um detalhe. Esse adesivo aqui, Baiano, mostra aí Augusto Baiano. Esse adesivo aqui, provavelmente, é de um condomínio, né, que essa autorização para entrada em condomínio, os moradores têm autorização, é em forma desse adesivo. Está aí, portanto, a denúncia aqui do Tolerância Zero, rua Doutor José Calumbi, bairro Suíça e esse carro. A quem pertence, perguntar não ofende. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.